Dona Lúcia nos recebe com muita simpatia e muita história em 100 anos de vida. Nós era tão pobre que não tinha nem um brinquedo, nem nada. Não tinha chinelo, não tinha nada, vivia descalço. Mas graças a Deus comida nunca faltou. Vinho também não faltava porque o meu avô depois conseguiram fazer a cantina. São Bernardo era só uma vila. A cidade de São Bernardo a gente contava as casas. Tinha que andar duas horas e meia, três horas pra vir na missa. Pais italianos, vida de muito trabalho. Fazia hora extra, como eu trabalhava, meu Deus do céu. E direitos de menos para as mulheres. A mulher não tinha direito não. A mulher conquista, a mulher teve e foi de voltar, né? Hoje, Dona Lúcia tem uma família com quase 50 pessoas. Depois que ficou viúva, vive há 40 anos com seu Manuel. Não casamos, juntamos pano. 15 anos mais novo. Tchau. Tchau. Tchau.